A Fundação Roberto Marinho e o Futuro acreditam na possibilidade de despertar novos futuros e a televisão é parte desse conjunto de ações que a gente acredita que é uma união, né? Pra gente conseguir mudar a realidade brasileira. Se a gente quer dialogar com essas diferentes infâncias, a gente tem que trazer pra tela essas diferentes crianças, pra que a gente permaneça tendo esse diálogo e conexão e não fique novamente falando com as mesmas crianças, os mesmos cuidadores dos mesmos lugares. Uma criança negra precisa ver uma criança negra na tela pra se reconhecer, pra entender que ela faz parte daquele contexto. A ideia é, de fato, ampliar esse diálogo. Então, olhando pra essas infâncias, a gente retomou a faixa infantil e retomou os assuntos que são muito caros e muito importantes pra que a gente já comece a conversar com crianças e cuidadores desde a primeira infância. O Futura tem um papel importante em conectar as crianças e adolescentes ao prazer do saber. O Futura vem trazendo conteúdos que fazem essa conexão. Então, você vai ver na faixa infantil conteúdos que estão diretamente ligados à área de ciências, por exemplo. Uma ciência que olha pra prática da vida, que olha pro seu dia a dia, que olha pra aquele assunto que eu posso começar a compreender melhor a partir de conceitos que a escola me dá. E é nesse sentido que a gente tenta criar uma faixa com bastante vozes, bastante tonalidades, bastante repertório diferente, pra que a gente possa discutir, debater e se divertir nesse contexto da infância no Brasil.